Oi, bebê! Tudo bem? A madrinha chegou! O quê? Ué, vocês não estavam sabendo? Esté, eu tenho uma coisa pra dar pro meu sobrinho ou pra minha sobrinha. Eu queria agradecer o convite, tá? Eu sei que a gente começou a ser amigas agora, mas enfim. Ó, tá aqui. Olha, que bonitinho. Ai, que bom. Ok. Ai, eu achei que ela estava pra lá, meu Deus do céu. Abre! Abre! Melhor abrir. Não, melhor não. O que é isso, Sarah? Sarah, você está louca? Eu quero que você abri. Sarah, você está ficando louca? É louca por quê? É do bebê. Ué, é do bebê, Sarah. Isso daqui era um presente. É ela que me chamou. Porque você é sem noção. Você não tem noção nenhuma do que você faz, do que você escolhe para ser madrinha. Você está passando vergonha fazendo isso, né? Ela não pode. Olha, ela está grávida. Ela não pode, gente... Gente, pela... Mas quem pediu para passar nervoso foi ela mesma, né? Ó, Sarah, 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 vamos... Sarah, vamos fazer assim, então. Olha, eu acho que é melhor então você ser a madrinha e tá tudo certo, né? Sarah, eu não quero mais. Não é assim, é questão de coração. Não falei que você quer ou não quer. Eu falei que sou eu. Eu não quero. Ô, gente, mas é que desse jeito complica, entendeu? É que você não pode fazer assim, entendeu? Sarah, com ela... A Stephanie está grávida, sabe? Mas está grávida, mas a cabeça está a milhão, né? Para escolher o que quer na hora que quer e achar que está tudo bem, que pode fazer o que quer. Eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Simplesmente isso. Cara, você vive comigo. Você que chegou aqui tacando um negócio no chão, meu. Taca de novo, se você quiser. Não, 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 não. Gente, gente, é, é, eu acho que... Calma, Sarah, eu também te entendo. Me perdoa, é que eu realmente não achei que você ia ficar tão magoada assim. O problema não é você, o problema é ela. Quem escolheu foi ela. Ela é louca. Você tem que respeitar a escolha dela. Mas não faz sentido, mas quando não faz sentido... Ela está querendo chamar a atenção, Jovem, isso é ela. Está querendo chamar a atenção. Ai, amiga, o que a gente vai fazer, meu Deus do céu? E aí, está gaguejando por quê? Está gaguejando por quê? Porque você é uma idiota de escolher outra pessoa para ser madrinha. Gente, não, 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 eu acho que... Ai, eu vou piorar tudo, Bruna, vai piorar tudo. Eu tô nervosa, você não perde o bebê. Eu, vai, vai, vamos atrás dela, vamos atrás dela. Sarah, 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 Sarah. Calma, Sarah, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Não é assim as coisas. Não, vamos conversar, vamos ficar de boa, Sarah, de verdade. Eu não quero que vocês briguem. Eu sei, eu sei, mas eu não quero que vocês briguem. Você tem que entender que ela está grávida e grávida é assim mesmo, sabe? Faz coisa sem pensar, é muito hormônio, esquece isso. Desculpa, de coração, eu não sabia que você ia ter essa reação. É, é... Você está mais tranquilo. É... Ah, então pega lá, amiga. Melhor, né? Pega, pega uma água. É... Vamos pegar uma água, para ela se acalmou. Acalmou agora, né? Tá, é... Eu vou pegar água, tá, gente? Então vai, então vai. Isso, isso, acho melhor para as duas, é. Eu acho que esse momento a gente tem que, olha, ficar junto, ficar perto, sabe? Pensar com calma, né? Pensar com calma. Não adianta a gente brigar, né? A gente, olha só, é uma galera muito legal, uma família, isso, a gente... Amigos, família, tudo, cara. A gente não precisa fazer um negócio desse, sabe? É... É verdade, é bem isso mesmo. O filho dela. A gente não põe nada com ela de ter feito isso, de verdade. Ah, mas é que ela ficou chateada. Não justifica ela jogar o presente que você deu no chão, não justifica. É... Realmente, essa parte eu errei, mas aqui realmente não dá para entender. Não, mas tudo bem, tudo bem. É... O presente, tá tudo certo. Eu acho que vocês têm que conversar, sabe? Mas talvez conversar só vocês duas. É, só vocês duas, eu acho melhor. Agora eu não vou falar, não. Mas aqui, aqui, aqui... Aí, ó, aí, ó. A água, olha só, para vocês duas. E, ó, me perdoem qualquer coisa e qualquer... Eu acho que é melhor vocês conversarem sozinha depois, né? Também serve algum pouco. É, eu sei. Mas conversem depois, tá? Amiga, viu? Eu preciso muito conversar com você. O que você acha sobre tudo isso que eu olhou hoje? Nossa, amiga, o dia foi tenso, né? Foi muito tenso, amiga. Foi o dia inteiro com coisa tensa. Eu fui dar o presente. E eu fui dar o presente com... Na maior boa intenção. Ela surtou e eu tentei dar. No momento que ela não estava, mas daí ela apareceu do nada. E, mano, ela surtou. Será que ela tem algum problema? Não sei, cara. Eu achei ela muito ciumenta. Eu achei ela muito ciumenta também. Eu não entendi, cara. Eu sei que elas são próximas, mas nem as gêmeas que são irmãs são assim. É, então. E eu fiquei até assustada, sabe? Sim. Agora, eu nem sei se eu quero mais ser a madrinha. E, tipo, eu estava super animada. Até porque, meu, nunca fui madrinha de ninguém, sabe? E é uma benção, né? É uma benção, uma criança. Tipo, claro, os anelos são muito novos, tudo. Mas, pô, tipo, sabe? Sim. É um convite especial. E, ei, eu não sei o que eu posso fazer. O que você acha desse teu comitê? Mas você aceitou, você não aceitou. Eu tinha aceitado, né? Mas e agora? Agora, como que eu faço pra desaceitar? Não é chato você desaceitar? Eu acho que ela tinha que se virar com a Sarah. Você acha que vai ficar um climão na casa? Sei lá, cara. A Sarah tá num clima meio complicado. Então, eu acho que talvez seria melhor você conversar com a Stephanie. E, de alguma forma, você passar essa coroa de madrinha pra Sarah. Mas, como? Pois é. Já sei. E se você fizer algumas situações que façam a Stephanie perceber que você não é a pessoa ideal pra cuidar de um bebê? Porque a madrinha... Verdade. Vai cuidar do bebê. Verdade. Eu posso aparecer e, nossa, derrubar um bebê de mentira, não sei o quê. Uma coisa meio sem noção. Verdade. De boa ideia. Boa ideia. Perfeito. Que eu acho que, tipo assim, talvez ela vai assustar ela e falar, não quero ela pra ser madrinha, não. Boa ideia, boa ideia. Ela vai mudar de ideia sem você ter que falar nada. Verdade. Amiga, obrigada. Obrigada. Amiga, já tô pronta aqui com o bebê e a Stephanie tá pra lá. Eu não sei se ela vai sair, então eu vou me dar. Preparada pra assustar ela. Ela vai assustar ela e vai acabar com o que ela se cura. Coitada. Ai, eu achei que você ia sair. Não? Olha só o que eu achei. O que é isso? Um bebê. Um bebezinho. Um bebê. Uma boneca. Sim, uma boneca. A Bia já tá treinando. Eu já tô treinando pra ser madrinha do seu bebê. Olha só, tá bom que é uma menininha, mas a gente esquece isso. Pode ser um menino ou uma menina. É a pequena Estela. É, é a pequena Estela. Oh, que fofo. Pega. Cadê? Pega. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Gente. Aonde o Jus? Então, eu encontrei aqui. Aqui na casa. E aí eu tô... Oh, meu Deus do céu. O bebê. É, 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 é. Pelo amor de Deus. É, é. Não. Meu Deus, imagina eu faço isso com a Estelinha, gente. Acontece, né? Acontece, é. Por isso que tem alguns bebês que ficam com a cabeça um pouco achatada. Acontece. Fica meio lelé, tipo eu. Acontece. A Bruna é uma delas, né? É uma bebê que caiu. Se não bater a moleira, tá bom. Se não bater a moleira, tá bom. Se não bater a moleira, tá bom. Se não bater a moleira, é como? Assim. É, mas eu tenho que ficar muito trouxa. Acho que você tem que pegar assim pela nuca, igual a gente pega gato. Pela nuca, igual pega gato. É, tá, assim? É, isso. Ah, como? Assim? É. Assim dá também, né? Assim dá. É, aham. É, é. Tá melhor. É. Você acha que eu seria uma boa madrinha? Você não tinha me falado que você ia dar aula de natação na piscina pro bebê? Verdade. Boa ideia. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Só pegar a boneca, né, Bia? Não. Você nunca ouviu falar que bebês nascem? Que bebês também, que bebês também. Bebês nascem sabendo nadar. É verdade. Mas é verdade, você coloca muito. Eles nascem igual cachorro, é. A gente pensa igual, né, amiga? Uhul! Uhul! Ai, meu Deus. Criança gosta de ser pega pelo pé também. Não sei se você sabe, mas quando eu era mais nova, eu tinha um tio que fazia assim comigo. Meu tio pegava pelo pé assim e virava, ó, assim, ó, pra brincar com a criança, ó. Assim, ó. E o sangue circula? É, o sangue circula. Nossa, eu tô gostando muito. Ele, ó. Quer ver ela na natação? Ela gostou. Não tem problema? Não, não precisa, não. É, eu acho que ela não gostou muito. Ah, eu acho que ninguém gostou. Você não acha que... Não, eu acho que a Bia tá treinando, ela tá super esforçada pra ser madrinha. Não, não. Ela tá dedicada. É que eu só queria realmente mostrar meus dotes com criança. Sim. De babysitter. Parou de chorar? Eu entendo que você tá tentando, mas... Deixa pra lá. Tá. Tá? Beleza. Tá bom. Então tá. Então tá. Tchau. Tchau. Pode guardar. Beleza. Ah. Tá, qualquer coisa eu pego, igual eu pego a minha gata, pela nuca. Pela nuca não falha. Gente, então não pega, é melhor. Tá? Deixa eu pegar de novo. Beleza. Pode cair em paz. Ai, Deus me perdoe. Acho que ela tá... Você acha? Ela tá mega assustada. Eu tô super assustada. Então é isso, gente. Pegar o bebê pelo gato. Que dó. Esse aqui até que não dói. É uma bonita que é tão linda. Então é isso, gente. Eu espero que dê tudo certo. Eu não quero que ela e a Sarah briguem. Até porque elas são melhores amigas. E eu não quero estragar uma amizade tão bonita igual a delas. Enfim. Espero que depois dessa, ela me tire da cabeça que ela quer que eu seja amada. Mas enfim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Deixar muito like. Ativar o sininho pra vocês não perderam nenhuma notificação. E claro, me sigam lá no Instagram. Arroba Verta. Então é isso. Um beijo. E até amanhã. Tchau.